Para uma melhor imersão no vídeo, recomenda-se uso de fones de ouvidos. Olá, sejam bem-vindos ao canal Auto Roda. A Volkswagen Amarok 2025, após seu lançamento na Argentina, finalmente chega ao mercado brasileiro. A picape média foi finalmente revelada durante a abertura da tradicional festa do peão de barretos. Este lançamento marca o segundo e mais significativo facelift da história da caminhonete, que foi inicialmente apresentada em 2010 e é fabricada na planta de General Pacheco, localizada nos arredores de Buenos Aires. É importante destacar que a Amarok possui uma nova geração, desenvolvida a partir da plataforma da Ford Ranger e que é produzida na África do Sul para ser comercializada em outros mercados. No entanto, na América do Sul, a Volkswagen decidiu manter a primeira geração da picape, que já soma 14 anos de existência, optando por realizar uma reestilização externa mais profunda. No mercado brasileiro, a nova Volkswagen Amarok será oferecida em três versões, com preços que variam entre R$ 300.000 e R$ 9.000 a cerca de R$ 351.000. Todas as versões vêm com cinco anos de garantia e a opção de blindagem de fábrica. A versão mais cara ainda oferece dois pacotes de personalização, o Hero e o Dark. Todas as versões da nova Amarok saem de fábrica equipadas com o já conhecido e eficiente motor 3.0 V6 turbodiesel, que entrega 258 cavalos de potência e 59 kgfm de torque. O câmbio é sempre automático, com oito marchas, e a tração é integral, 4 por 4. De acordo com os dados fornecidos pela própria fabricante, esse conjunto permite que a Amarok acelere de 0 a 100 km por hora em apenas 8 segundos. Com a função Overboost, é possível aumentar a potência da picape, e por 10 segundos, a picape terá a força de 272 cavalos. Além disso, a nova Amarok vem com a exclusiva tração Power Motion, que transfere o torque do motor para as quatro rodas, aumentando a tração em terrenos mais difíceis. Isso garante mais força, estabilidade e melhora a dirigibilidade. Com essa configuração, a Amarok continua a superar os 250 cavalos de potência da Ford Ranger, garantindo assim o título de picape mais potente produzida na Argentina. Desde 2022, a Volkswagen Amarok deixou de oferecer a opção do motor 2.0 turbodiesel, que ainda está disponível na Argentina nas versões de entrada, com variantes de 140 e 180 cavalos de potência. Essas versões também podem ser equipadas com câmbio manual e tração 4x2. Ironicamente, a nova Amarok agora se assemelha mais a Saveiro, principalmente por conta do design dos faróis. Os faróis de neblina em formato triangular fazem uma clara referência ao Nivus. Além disso, na versão Extreme, a grade frontal conta com uma barra iluminada, acompanhada logo abaixo pelo emblema V6, que destaca a motorização da picape. As alterações na parte traseira são mais discretas, com pequenas mudanças nos grafismos das lanternas e uma nova tipografia para o logotipo na tampa da caçamba. Embora o segmento de picapes seja conhecido por atualizações mais espaçadas, a Volkswagen fez melhorias sutis no pacote de equipamentos da nova Amarok. Entre os destaques, está a central multimídia com uma tela maior, que já foi mencionada, além dos faróis de LED, da grade iluminada e de um pacote de assistências ao condutor chamado de Safer Tag. No entanto, essa solução é, na verdade, um equipamento fornecido por uma empresa israelense e vendido como acessório para qualquer tipo de veículo. Trata-se de um pequeno display, em forma de bússola, instalado no centro do painel. Esse dispositivo oferece ao motorista alertas sobre saída de faixa, colisão frontal, a velocidade máxima permitida, o intervalo de tempo em relação ao veículo à frente e a presença de pedestres na trajetória da caminhonete. A principal questão é que o dispositivo não interfere nos freios, no acelerador ou na direção. Ou seja, ele apenas emite alertas visuais e sonoros, deixando a responsabilidade das ações corretivas inteiramente nas mãos do motorista. Além disso, outra novidade é que agora a Amarok vem equipada com seis airbags de série, uma melhoria em relação dos quatro que eram oferecidos anteriormente. Itens como ar-condicionado digital, bancos de couro e faróis com acendimento automático continuam presentes nas versões da picape. Em termos de dimensões, houve uma mudança apenas no comprimento, que aumentou devido ao novo para-choque, agora totalizando 5 metros e 35 centímetros. As demais medidas, incluindo a largura de 1 metro e 95 centímetros, a altura de 1 metro e 85 centímetros e a distância entre eixos de 3 metros e 10 centímetros, permanecem inalteradas. A capacidade da caçamba, que é de 1.280 litros, e a capacidade de carga, que chega a 1.105 quilogramas, também foram mantidas. A chegada da nova Volkswagen Amarok ao Brasil representa um importante marco para a marca, a picape, que já acumula uma trajetória de 14 anos no mercado sul-americano, passa por um facelift significativo, que, embora não traga uma nova geração, reforça a competitividade da Amarok no segmento de picapes médias. As atualizações estéticas e tecnológicas conferem à Amarok uma nova identidade visual, mais alinhada com os modelos atuais da Volkswagen, como a Saveiro e o Nivus. Apesar das mudanças sutis, especialmente na parte traseira, a picape mantém a robustez e a potência que sempre foram suas marcas registradas. O motor 3.0 V6 turbodiesel, combinado com a tração integral e a função overboost, assegura uma performance que a coloca em posição de destaque frente às concorrentes. Entretanto, a decisão de manter a plataforma da primeira geração e não adotar a nova estrutura compartilhada com a Ford Ranger levanta questionamentos sobre a estratégia da Volkswagen para o mercado sul-americano. Mesmo com as melhorias na segurança, como a inclusão de seis airbags de série e a adição de novas tecnologias, como o Safer Tag, que oferece assistências ao motorista, ainda há uma sensação de que a Amarok poderia ter ido além, especialmente considerando o avanço tecnológico de outras picapes disponíveis no mercado. Em resumo, a Amarok 2025 chega com a promessa de continuar sendo uma das picapes mais potentes e desejadas do mercado. Suas atualizações, embora modestas em alguns aspectos, mantêm a picape competitiva, oferecendo uma combinação de força, tecnologia e design que certamente agradará aos fãs da marca e do segmento. Contudo, a aposta da Volkswagen em uma reestilização profunda ao invés de uma nova geração completa será, sem dúvida, acompanhada de perto pelos consumidores e entusiastas do mundo automotivo. Mas então, o que vocês acham das novidades que a nova Amarok trouxe ao Brasil? Será que essas mudanças serão suficientes para reposicionar a picape no topo da categoria? Compartilhem aí o que vocês pensam, deixem seus comentários ali embaixo. Se o vídeo agradou, não esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal para ficarem por dentro de todas as novidades do mundo automotivo. Obrigado novamente e até ao próximo vídeo! E aí